E aí galerinha, saúde boa! Pessoal, lembra que eu falei para vocês aí que eu ia trazer um vídeo novo a respeito do emulador Java para o PSP e PS Vita, né? Então pessoal, eu ultimamente tirei uns dois dias para estar mexendo nesse emulador, mais a fundo, mais aprofundado nos arquivos dele. Assim, infelizmente tem a limitação, né? Só que eu consegui fazer algumas pequenas modificações e até obtive melhorias comparando a versão original com a versão que... Eu estou mexendo em alguns jogos. E aí eu vou compartilhar com vocês, beleza? Como eu tinha prometido. Preparei até um bloco de notas específico dentro dele, ensinando os comandos de atalho, especificamente, tudo correto para vocês não ficarem perdidos. Traduzi em dois idiomas, português e espanhol. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, por favor, me ajudem, beleza? Que eu vou estar trazendo mais novidades e vou mexer nele cada vez mais para ver se eu consigo trazer melhorias futuras para ele. Para vocês, beleza? Então, primeiramente, eu vou explicar para vocês como vocês vão instalar. Eu vou estar deixando o link fixado aí nos comentários. Tem um arquivo que está compactado. Vocês vão descompactar ele. Vai ter duas pastas. Vai ter a pasta do emulador. Que eu já upei a versão que eu modifiquei, que eu mexi nele. E vai ter uma pasta com pack de jogos. Tem 140 e poucos jogos. Grande maioria é Gameloft, como prometido na capa do vídeo. A maioria dos jogos são da Gameloft. Na resolução 240x320. E alguns na resolução 208x208. Que muitos deles trabalham melhor nessa resolução. Vou explicar para vocês aqui o melhor método para instalação. Eu recomendo que vocês coloquem na UX0. Eu tentei pôr na UR0. Toda vez que eu vou iniciar o emulador, ele dá um erro para mim. Ele aparece que não pode ser inicializado. Então, eu modifiquei ele. Passei ele para UX0. Aí ele inicializou de boa. Após vocês terem movido para UX0. No caso, vai ficar em UX0 PSPM. Vou mostrar para vocês onde ele vai ficar. Vocês vão na UX0 de vocês. O destino dele vai ser esse aqui. Está no começo aqui. Vai na UX0. Aí vocês navegam até a pasta. PSPM. PSP. Game. E coloque ele nesse destino aqui. Igual está aqui. PSP. KVM. E ele está aqui. Está ele com todos os arquivos. É porque o meu aqui tem muita coisa. Então, a versão que eu fiz para vocês está mais limpa. Está sem nada. Só com as modificações mesmo. Aí, feito isso, vocês podem estar fechando o aplicativo de vocês. Utilizem o Adrenaline para criar a bolha, viu? Aí vocês criam a bolha na live área de vocês. Após criar a bolha. Uma única coisa que eu não consegui mudar, pessoal, foi esse ícone aqui da live área. Depois eu vou dar uma olhada para ver se eu consigo modificar ele. E tem algumas outras coisas também que eu vou mexer nas atualizações futuras. Mas, nos demais, assim, nos detalhes demais, tudo ok. Eu vou inicializar aqui agora. O meu vai demorar um pouquinho porque eu já instalei muito jogo. Então, tem muita coisa instalada aqui. Aí ele demora um pouquinho para abrir o emulador. Mas, isso é normal. Não precisa vocês achar que a tela travou, não. Só esperar um pouquinho que ele vai inicializar. É porque eu instalei muito jogo para testar, sabe? Aí eu fui instalando, fui testando e colocando em uma lista para passar para vocês. Tem alguns jogos que estão um pouco lentos. Tem outros que estão sem áudio. Mas, isso é do próprio emulador. Então, assim, como eu não tenho um código fonte do emulador, Essas coisas eu não consegui estar corrigindo, viu? Aí, como vocês podem ver, a interface do emulador, Eu modifiquei muita coisa nela. Então, assim, o papel de parede de fundo, As pastinhas aqui, né, do sistema, quando você vai entrar. Quando você está com a pasta fechada, ela tem uma animação. Quando você aperta, ela tem outra. Esses ícones aqui também eu mudei todos. Para você encontrar os aplicativos. Para você ter acesso à parte do Wi-Fi. Se você entrar aqui, vai estar modificado também aqui o símbolo do Wi-Fi. Alterei ele também. Aí, se você entrar aqui também, vai estar tudo modificado aqui também. Essas partes aqui, que é o do virtual case. O de fontes. E o de mapeamento. Que é para selecionar o método que você quer apertar, né? Se é com X ou com bola. Aí, tudo certo. Aqui, nessa parte aqui, a gente pode... Nessa parte de baixo, a gente consegue ver os que estão instalados. Certo? Pessoal, é importante que vocês vejam o vídeo até o final. Para vocês entenderem como funciona. Eu vou explicar passo a passo como funcionam os detalhes aqui dentro. Na parte de... Das teclas de atalho, viu? Por exemplo, aqui são os meus jogos instalados. Eu tenho muitos jogos instalados aqui. Então, nossa. Grande maioria aqui, tudo testado. E funcionando perfeitamente, viu? Então, eu vou... Vou inicializar algum jogo aqui para vocês estarem vendo. Pode ser isso aqui das aventuras de Tintinho. Vou inicializar o jogo aqui. Para inicializar, só apertar a bola. Esse aqui, pessoal. As versões que eu testei não estavam funcionando. Eu pesquisei bastante na internet. Consegui encontrar a versão compatível. E, tipo... Muito bem compatível. Parte sonora, a parte jogabilidade. É muito boa. Não tem travamentos. Não tem lentidão. O áudio é bem correspondente. Vou habilitar o áudio para vocês verem. E vou aumentar um pouquinho aqui que vocês conseguem ouvir a música de fundo. Uma coisa importante também é que quando você está no jogo, se você pressionar o botão L e R com o triângulo, você minimiza o jogo. Está vendo? Ele fica com o nome vermelho. Significa que ele está minimizado. Então, se você tentar abrir outro jogo, vai dar erro. Aí, se você quiser fazer alguma modificação do emulador ou ver quais configurações que ele está utilizando, aperta o botão Start. Vem aqui em Select Device. Aperta bola. Aí, aqui você consegue ver. Eu estou utilizando um Nokia na resolução 240x320. O Overclock está a 333. Aqui eu posso apertar o Select para dar Cancel, né? E aperto bola de novo, que ele já retorna para o jogo novamente. Como eu estou no jogo aqui agora, eu estava jogando ele. Vou apertar e continue aqui. Eu vou depois ver se eu consigo, pessoal, adicionar algum menu assim, tipo, mais leve. Porque esse menu que eu coloquei aqui ficou bem leve. Ele está até mais rápido para selecionar as partes de instalação do que o antigo. Aqui eu posso dar Skip, né? Os botões estão muito bem correspondentes. Aqui você vai para um lado e para o outro nas setinhas. Você pula no número, na setinha para cima. Agora eu vou explicar para vocês como funciona. Para baixo é o número 8. Para cima é o número 2. Aí, está vendo? O som está bem bacana. Aí, se você segurar o botão L mais o quadrado, é o número 7. E o botão L mais o triângulo é o número 9. Se você apertar só o quadrado, é o número 3. Quer dizer, o número 1, perdão. Aí, se você apertar triângulo, é o número 3. Entendeu? Se você segurar o botão L e apertar Select, é asterístico. Se segurar o botão L e pressionar Start, é jogo da velha. E o X é o 0. Aí, para vocês latir, no caso do cachorrinho, é o botão bola. Que corresponde ao botão número 5. Aí, para você sair do jogo, você pode segurar o L e R e apertar X. Ele fecha o jogo, está vendo? Fecha direto. É um fechamento forçado. Agora, para você instalar um novo jogo, vou explicar para vocês como funciona. Vocês veem aqui no System Needless, Find Application, Install from Memory Stick. Está vendo que a velocidade para entrar na parte aqui, navegar está bem mais rápido. Com esse menu aqui, ficou mais rápido do que o antigo. Então, vocês não vão ter aquela lentidão que estava tendo antes. Aí, aqui, vocês podem vir no Awakens. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou instalar esse jogo... Alguns jogos aqui, eu não consegui fazer funcionar. Eu vou ver se Soul of Darkness funciona. Esse jogo é muito bom. Deixa eu ver se vai dar certo. É, esse aqui foi. Esse aqui era 240 por 320. É um grande jogo esse aqui também. Soul of Darkness. Muito bom. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar me perguntando aí, viu, no vídeo que eu esclareço para vocês. Qualquer dúvida que tiverem, podem me perguntar. Eu não fiz o vídeo antes porque eu estava mexendo nas modificações do emulador, né? Como eu falei para vocês. Mas, o que eu pude, assim, no momento, melhorar parte de, pelo menos, ficar mais rápido para estar mexendo nele. Assim, no menu principal e tal, para a instalação. E isso eu mexi bastante. Até porque, se tiver alguma outra pessoa, assim, que manja também muito e quiser me dar uma ajuda, eu aceito, viu, para a gente estar tentando ver se a gente consegue trazer mais melhorias para ele. Esse projeto, ele foi abandonado em 2009, pessoal. Então, assim, ele não teve uma atualização depois disso. Ele simplesmente foi deixado de lado e não teve continuidade. Aqui, eu estou deixando o jogo carregar para vocês em tempo real, para vocês verem o tempo, mais ou menos, que demora para carregar ele, viu. Mas, não é todos os jogos que tem essa demora toda, não. E, algumas vezes, é só na primeira inicialização. Mas, aqui, é só esperar que ele vai de boa. Aqui, eu vou colocar som. Aí, ó. Esse aqui também está com a parte de som de boa. Esse jogo aqui é muito bacana, velho. Eu jogava ele antigamente no meu Sony Erikson. Aqui, eu posso apertar a próxima. No caso, o Select aqui, ó. O botão Select corresponde à tecla... da direita. E o Start corresponde à tecla da esquerda. Teve um amigo que me pediu a versão do Bob Carrot. Não sei se vocês conhecem, é um joguinho do Coelho, que viaja um tempo em busca de cenouras. Eu tinha conseguido a versão, só que não estava funcionando. Aí, eu, com muita pesquisa, encontrei a versão funcional. Muito boa, viu. Tem a parte sonora bem de boa. Tem a parte do gameplay também bem de boa. Não é lento. Eu estou com alguns outros packs de jogos prontos para trazer em outro vídeo. Não vai ser nesse. Esse aqui, eu vou trazer apenas esse pack que eu falei para vocês. Mas, tem muito jogo bom nesse pack aqui. Aí, enquanto vocês divirtam com esses jogos que eu estou trazendo para vocês agora, eu vou preparar depois a outra lista, o outro pack. Que é onde tem vários jogos variados. Eu vou trazer um pack somente de jogos baseados em jogos de desenho. E um outro baseado em jogos de console. Só esperar um pouquinho aqui para ele carregar, pessoal. Assim que estiver carregado, eu já... Continuo o vídeo. É só ter um pouquinho de paciência no emulador. Vocês conseguem obter uma boa experiência com ele. Aí, ó. Vou pular essa animação aqui. Aqui, eu já estou na gameplay. O jogo também é bem jogável. Está rodando bem. Me lembre bem que quando eu jogava no celular, também era mais ou menos com essa velocidade. Esse jogo é uma espécie de Castlevania, sabe? Um Metroidvania misturado. Vocês estão vendo que tem a parte sonora de boa, né? E aí, lembre-se. Quando vocês quiserem sair do jogo, vocês têm duas opções. Vocês podem sair pelo padrão, né? Que é vindo aqui, apertando o botão Select, vindo aqui embaixo e sair. Que é que vai sair direto. Se apertar aqui, sim. Está vendo? Ele sai direto. Para evitar travamento do emulador, para evitar que congela a tela, sabe? E aí, vocês podem estar navegando e colocando no outro jogo que vocês quiserem. Uma coisa que eu não recomendo muito, jogos de corrida. Porque eles estão com bug. No geral, eu percebi que eles ficam puxando o canto da pista, assim. Aqueles objetos do canto da pista e trazendo para o meio da pista, assim. E aí, fiquei meio atrapalhando. Então, as experiências com jogos de corrida não estão muito boas. Com a maioria dos jogos, tipo de aventura, de tiro... Até mesmo o corrido em 2D, está muito bem. Está muito bacana. Jogos 3D também, o emulador não está executando, viu? Eu vou ver se eu consigo futuramente, ver se eu consigo algum método implementar compatibilidade com algum jogo 3D. Só que eu acho meio difícil, porque eu não tenho código fonte do emulador, né? Então, o máximo que eu conseguir melhorar foi essas partes. Depois do TB, eu vou ter que alterar essas fontes e deixar ela na cor branca para ver se fica mais destacado. Então, pessoal, o que eu tenho para mostrar para vocês no momento é isso aqui mesmo. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês divirtam bastante com o emulador. Deixe o feedback de vocês, por favor, compartilhe o vídeo. Quem puder também estar virando membro do canal, nos ajude aí, beleza? Para estar trazendo mais conteúdo. Fortalece nós aí. E... Baixem aí pelo link que eu deixar para vocês, fixado nos comentários. E... Boa jogatina para todos vocês, tá, pessoal? Divirtam-se bastante com os jogos que eu preparei para vocês aí. Em breve tem mais novidades no canal a respeito do emulador e mais jogos para vocês, tá bom? Até a próxima. Valeu. Fui.